A história começou quando um relógio esquisito Mudou o curso dele vindo lá do infinito Agora tem poder e digo, ele faz bonito ao bem Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Será minha indígena que volta pra quebrar o Ben-Tray Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer Ele não pode me derrubar Moleque mutirado seja onde for o Ben-Tray Ben-Tray Ben está demorando Bom, mas eu acho que não tem como ele se meter em crenca, não é? Só se virar comida de urso Ah, eu posso sonhar, não posso? Ah, eu não sei não Eu tô achando essa demora do Ben muito suspeita Será que o Ben se meteu uma encrenca? Ah, sei lá, vovô Do jeito que o Ben é Peraí Tem, tem, tem Tá, acho que tem um incêndio ali Um incêndio? É Acho que algum Um turista idiota deve ter colocado fogo em uma coisinha Peraí Ben, o Ben deve estar lá Vamos lá, pera Vamos lá, vai, vamos apagar aquele fogo Vamos ver, vamos lá, vamos lá É você na frente do Ben Tá bom Ah, que que é isso? Ah, não, olha, eu sei que é estranho, mas não precisa ter medo Ah, toma Ai, ei, ei, tá maluca? Eu não sei quem você é, mas eu vou parar por ali, senão vai ver que é bom pra tosse Ah, então toma Ai, ai Ah, agora você vai ver Não pode bater em mim, sua chata Peraí Quem me chama de chata é o, é o Ben Ben, é você? Como que você virou isso? Ah E que que é isso? Parece um, um, um Um negócio de um relógio, sei lá O que que é isso? Ai, meu Deus Bom, é, bom Vou explicar tudo aqui Eu tava, eu tava Passeando pela floresta, né Porque eu não aguentava mais você, né Ah, tudo bem, mas você conseguiu ficar mais vindo do que já é Ah, deixa eu contar logo Tá bom, tá bom, conta Olha, eu tava passeando pela floresta Já que eu não aguentava você mais Porque você era muito chato Você ia reclamar de tudo É, sim, 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 sim Tá, fala logo Então Eu tava passeando Ai eu vi uma estela cadente Um meteoro Ai Eu encontrei uma cápsula Ai eu encontrei um relógio bem esquisito E ele pulou no meu pulso Ai eu venci momentos estranhos E eu apertei aqui Nesse monstro de fogo E eu virei ele Nossa É Gwen, Gwen Vô Max Vô Max Sai daí, Gwen É um monstro Um bicho Um bicho do mal Não, vovô É o Gwen O quê? Sou eu, vovô Gwen É você, Gwen Sou eu, vovô Como você virou isso? É É, bom Eu tava andando pela floresta Isso aí Eu encontrei um relógio De um tento de uma cápsula E eu virei série Eu só não posso explicar muita coisa Porque senão eu vou ficar cansado de falar tudo É verdade Mas, bom E esse símbolo aí Do seu Minitrix O quê? Ah, não tinha percebido Mas o que acontece se eu clicar nele? Eu não sei Eu vou clicar Toma cuidado Que eu tô no meio do fogo Ai meu do céu Tá Vou tentar clicar aí PÁ PIM Peraí Tá fazendo barulho Eita Eu voltei a ser eu Ah, finalmente Graças a Deus Ah, eu gostava mais de você pegando fogo Ah, cala a boca Oh, chatona Chatona? É isso mesmo Olha como tu fala comigo, hein Mas, de qualquer forma Eu até sei Esse relógio é maneiro, ó Caraca É bem isso, esse relógio, Ben É melhor você não tocar mais nele É, porque olha que você já fez com a floresta Ah, cala a sua boca, Gwen Ai meu Deus Caralho, que relógio maneiro Bom Eu vou ficar lá no trailer Descansando um pouco, hein Ah, eu vou mexer nesse relógio Ben, não Não, Ben, não Vou sim, vou mexer Não, Ben Não, Ben Ah, o que é isso? Ah O que o Ben virou? O que é isso? É um cachorro É, pareceu um cachorro Ai, arranhou minha bunda Você tá maluco, Ben O que é isso? O que ele virou? Ah, Gwen Eu não sei não Ai, ele arranhou minha bunda Ah Pirralho, viu Peraí Já sei o que eu vou fazer Eu vou apertar naquele relógio lá Pra ele se soltar agora e voltar ao seu Ben Ele se virou Ah, vem aqui, Ben Volta aqui, Ben Você não vai fugir de mim, não Você não vai fugir Ai, arranhou minha mão Arranhou minha bunda E agora arranhou minha mão Ben, para com isso Ah, mas Peraí Eu vou apertar agora E a Ah Pim Tá bom, tá bom Já parei, já parei Mas É que eu tava testando esses poderes Esses monstros aqui Nossa, eu virei o Tá Agora eu chamei aquele alien de fogo de chamas E o outro de besta Haha Parece que agora eu sou um Um super herói Haha Porque agora tem aqui Deixa eu ver Você, tipo Aperta no relógio Você Gira O A celulita do olho que você quiser É só apertar E pronto Você vira um dos 10 super alienígenas Ah Pra mim continua sendo O mesmo bobão de sempre Pra mim é um super pateta Esse seu nome de super alienígenas Vem chamar Ai Meu Deus Ô Max Essa Essa garota Eu só falo besteira Cara De verdade Ô Max Você não deveria ter trazido ela pra cá Ah Deixa isso pra lá Agora é melhor a gente dormir Ah Tá bom Tá Ah Você fica aí ô Chatona Fica aí Que eu vou Eu vou ir dormir no trailer Não vou ficar aqui com você não Na verdade eu vou dormir no trailer Ah Tudo bem Eu vou dormir na minha cabana É isso que eu vou fazer Ah Eu vou dormir na minha cabana Você fica aí Hum Prima chata Só reclama de mim Só sabe me xingar Reclama de tudo aqui da floresta Reclama de natureza Reclama de árvore Reclama de flor Reclama de tudo Ele é chata Minha prima é muito chata Nossa Tá um monte dela E ela nem pra não feitar Ela fica mexendo naquele laptop dela Ai meu Deus Mas pelo menos eu tenho um relógio Que é alienígena Hihi Ai eu não acredito que agora Eu vou ter que passar as séries inteiras Com essa prima chata Um mês com ela Dormindo em um trailer Ai meu Deus Mas tudo bem Pelo menos agora tem esse relógio Que eu posso salvar As pessoas Eu posso tirar as pessoas com isso Vai ser demais Ah 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 Sou capaz de idiota Eu não acredito Que você não conseguiu recuperar o Omnitrix É sim Eu não consegui recuperar o Omnitrix Ah Senhor Vigax Eu não consegui É você não conseguiu né Agora sai daqui Antes que eu te mate Ah Ai tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Aquele relógio Um dia será meu E não há ninguém Nesse universo que vai me parar Eu sou Vigax Eu vou pegar Aquele Omnitrix E me tornar Um conquistador de todos os mundos E ele destruirá Esse universo Eu não posso Eu não posso Obrigado.